Gente, estou muito feliz. Uma janela de oportunidade se abre para a Barra Bonita. O Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Verde e o PV se unem para uma proposta revolucionária, um novo tempo, uma mudança de política, de mentalidade, para os novos tempos que virão, gente. Muito feliz. Novidades por aí.